O oferecimento é de Elite Porto, proteção veicular em Arapiraca, Elite Porto, essa sim, você pode confiar. Estou aqui com o Tevinho Novaes, esse cara é diferenciado, é alô, dono do bar, cuida, cuida, Arapiraca, Marraial dos Pocas. Ah, meu filho, estou muito feliz. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Chegamos agora, 4 horas da manhã, para fazer esse show maravilhoso, a galera na expectativa, esperando a gente também aqui, Marraial dos Pocas. A gente estava muito na expectativa de chegar nesse show maravilhoso. Que legal, hein? E muito obrigado pelo carinho aqui, que está entrevistando essa hora, que está esperando a gente. Esperando até agora. A gente veio de lá de Junqueiro agora, fazendo essa dobrada maravilhosa, que é o Arraial dos Pocas. É, sim, é verdade. E o canal Beleza no Sertão, desde já, agradeço muito a você, agradeço o Arraial dos Pocas aí, por esse convite feito para a gente, a gente aqui com vocês aqui, fazendo entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. E estamos juntos, misturados aqui. E mando um abraço para o canal Beleza no Sertão e a galera do Canaã, que curte você, viu? Oxe, quero mandar um abraço para a galera do Canaã, estamos juntos, colados. Em dezembro, não, em novembro, estamos aí, fechando data. Beleza no Sertão, obrigado pelo carinho, obrigado a todos aí pelo espaço. Estamos juntos, hoje o Arraial do Pocas vai botar a Pocana, até amanhecer. Valeu, bebê, é nóis. E desce mais uma cerveja Rasga a chance aqui pra mesa e me leva uma cerveja Mas, hoje, eu não tenho tempo,ismus Enquanto, bardzo bam, nunca journey de Lebensj שהRereal do que sí asi esta舞踊 Mas eu tenho tempo, eu tenho tempo, rozumeno, eu tenho tempo, eu tenhoлять que 자연 supplement a eles, eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, eu tenho tempo. Power tapeio Homebraoque à criança Também tem tempo, isso e tudo tem tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo, CHAÕ, adequateança de chegar... Em dezembro, isso tem tempo Kinue, meu irmão, isso tem tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo Olha pessoal Mandando um grande abraço aí Pra Márcia Esposa da Lucinha Lá do Canaã Os filhos da Márcia Felipe Rafael Quintelha A irmã da Márcia Bem Vamos embora Muito obrigado galera do Ares Bora se desesperar Vamos embora ganhando o Fute Para o filho Olha pessoal Nosso abraço vai para Márcia Esposa da Lucinha Aí na região do Canaã Lá da Pira-Calagoas E para o filho dela O Felipe Rafael E também para a irmã Quintelha É a irmã da Márcia Cuida Estamos juntos misturados Valeu Márcia Valeu Quintelha Aquele abraço E aí Vem Vem E aí Vem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL